O bombeiro e o PM, ele é uma referência onde ele morre. É natural. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô otimista. Eu acho que se a gente conseguir juntar todo mundo... Porque o que é a minha dificuldade hoje? Eu passei por essa tragédia. O sofrimento da Nath. Ficar fora de Brasil. Respondendo o processo. Dificuldade. Então, hoje, eu tenho muita dificuldade de juntar pessoas. Por que vocês estão aqui hoje? Pela bondade aqui do meu amigo Floreio. De ter telefonado pra cada um, de emprestar a casa dele. Isso, né? De nos receber aqui na casa dele, com a sua esposa. A nossa campanha, vamos dizer, é uma campanha franciscana. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo nos carros aí. E que eu vou pedir pra vocês colocarem nos seus... Vocês também, ó. Volta a rua e eu volto. Isso aqui, por favor, coloca, viu gente? Me ajuda. Isso aqui, esse adesivo, foram amigos que fizeram. Em cada cidade. Aliás, hoje, eu fui em Braslândia, gente, meu coração cortou, porque faleceu lá. O sargento aderido da reserva ainda faleceu. Só faleceu, senhor. Ele fez essa frase e mandou fazer os primeiros adesivos. Ele é quem mais queria viver de volta. Queria mais que eu. Mas a vida é assim. Então, eu acho que você, cada um de vocês aqui, é um multiplicador. Formador de opinião. Você pode ser um formador de opinião na muda, que é. Ou você pode ser um formador de opinião em erupção, em atividade. Não é que você... Não é que você tem dúvida. Se cada um de vocês aqui puder pegar os argumentos que eu trouxe aqui hoje e multiplicá-los, isso me ajuda demais da conta. E eu vou usar uma palavra do Bill Guides aqui, que eu acho muito correta. Eu acho que eu preciso fazer promessa. Até porque eu já fui governador e vocês viram como é que eu agio. Eu acho que eu tenho que só renovar o meu compromisso. Que é o meu compromisso de saber ouvir, de saber encaminhar os problemas. Uma coisa que nunca vocês vão ver no governo meu, e que esse governo fez, foi usar o dinheiro da propaganda oficial para jogar a população contra a polícia. Massacrou. E aí o que acontece com o policial, o que acontece com o bombeiro? Desmotivou, ficou de cabeça baixa. É o pior do mundo. Ninguém faz bem se está triste, se não gosta do que faz, se não está motivado. Regra básica da liderança é gostar do que faz. Gostar do que faz e está feliz. Então, André, eu não vou comprometer. Eu vou ligar a gente. Eu vou ligar daqui a pouco, para a Liana, e vou tentar marcar essa reunião lá em casa, e tentar trazê-la para ser a sua vice. Está certo. Mas aí eu... Vocês não falam isso não, vamos sair... Não. Não. Essa coisa, eu diria que eu tinha sido mais cuidadoso, ter falado só do seu ouvido, mas vai... Se o dia der certo da Liana ser a vice, vai ficar na história essa reunião, né? Vai, vai, vai. Porque nasceu aqui. Nasceu aqui. Espera, espera não esquecer. Vamos ver o que eu disse. Ainda há vaga, né? É a nossa parede.